Oba, meio dia e vinte, a gente tá ao vivo, começa mais um SBT e você, muito obrigada pela sua companhia de todos os dias. Eu te agradeço, quero saber, você já agradeceu hoje? Já agradeceu ontem aí por todas as bênçãos que acontecem, todos os minutos na vida da gente? Não é verdade? A gente tem que agradecer sempre, quem agradece recebe muito mais. Então vamos lá, vamos agradecer por mais um dia, né? Mais uma oportunidade que a gente tem de fazer tudo diferente. Gente, ó, tô arrepiada aqui pra começar, hein? Hoje vai ser demais, dá uma olhada. Existem muitos objetos que usamos no nosso dia a dia que estão cheios de bactérias. Agora vamos aprender como limpá-los. As dicas pra usar o seu décimo terceiro salário com muita consciência e também da melhor maneira. Geandor nelas com a Praça do Povo é Nossa, tudo isso agora no SBT e você. E aí, tá bom demais, né? E a gente começa falando de prêmios também. Vamos saber aí quais são os prêmios do SPK. Pra quem mora nessa região de Presidente Prudente e Araçatuba, confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto prêmio tem 600 mil reais pra você. E tem os giros da sorte também, hein? Com 30 prêmios de 5 mil reais. O sorteio acontece domingo, dia 9, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa 25 reais e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você que tá em casa, viu? Deixa eu te mostrar meu look de hoje. Ó, adoro calça jeans, não é? Como é gostoso. E aí, quando você compra uma marca que você curte, só que pagando com descontão, hein? É assim lá na Karina Moura Outlet. Parceraça do SBT e você. Olha a barra da calça, que coisa mais linda, gente. Legal, né? Veste super bem as principais marcas de shopping com descontaço de Outlet. Vai lá conhecer a loja que você vai economizar bastante, viu? E falando em economizar, você já sabe o que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Eu ainda não sei. Quer dizer, a primeira parcela eu nem vi. Já foi. Agora, a segunda parcela eu vou dar uma pensadinha, o que eu vou fazer com ela, viu? Você pode mandar um WhatsApp pra gente aí, contando o que você vai fazer com o seu décimo terceiro. Você já tem planos pra ele? Você vai pagar uma dívida? Você vai guardar? Você vai torrar? O que você vai fazer? A gente foi até as ruas. O Dani foi conversar com o pessoal aí pra saber dos planos. Planos, vamos ver. Ana Maria, o que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Vou comprar, gastar. Mas com o que? Ah, presentes, lembranças, isso. O décimo terceiro no final do ano ajuda bastante ou não? Muito. Senão a gente fica endividado, né? Mas aí você vai então fazer o que? Pagar contas, vai viajar, você vai comprar o que? Você já pensou em alguma coisa? É mesmo, gastar mesmo. Gastar no final do ano. Não tenho dívida, não tenho nada. Graças a Deus, não vou gastar. Mas e aí o começo do ano, como vai ficar? Ai, depois a gente pensa. Rosumiro, o que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Vou pagar minhas contas. Você já sabe, tem destino certo já, vai cair, vai direto. Sim, tem assim. E ajuda o décimo terceiro no final do ano? Com certeza dá uma ajudinha assim. Sempre dá, né? Mas dura pouco. Infelizmente, eu tenho que te colocar no bolso e acabar. E como que começa o ano que vem então? Um pouquinho de dívida ainda, infelizmente. Em 2018. O décimo terceiro não vai ser o suficiente para pagar todas as contas? Não. O ano foi fraco. Os Dalma, o que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Vou comprar um fogão lindo, maravilhoso para mim e um aparelho de som. Então o seu décimo terceiro vai render um fogão para você fazer comida? Para mim fazer comida para o Natal. Para a família comer juntos. O décimo terceiro é bom? Ajuda? Ajuda muito. Nossa, Mar, você já sabe o que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Eu vou guardar um pouquinho e vou viajar. Para onde? Eu vou para a Bahia. Mas aí você vai gastar tudo o seu décimo terceiro com o viagem? Não, vou guardar um pouquinho. Vou. Para começar o ano bem? Isso, para começar o ano bem. O décimo terceiro ajuda? Ainda bem que tem. Ajuda sim, e muito. Se não fosse ele, como seria? Não fazia nada. É, décimo terceiro é sempre bom, né gente? Final do ano, momento gostoso, muita gente pensa em comprar um presentinho, um mimo para alguém. Ou então de colocar aí uma mesa farta no Natal, no Ano Novo e por que não? Vamos bater um papo agora com a Franciele Marçal, que é educadora financeira e vai dar dicas de como utilizar o décimo terceiro com inteligência. Não é, Franciele? Com certeza, obrigada, viu Mira, pelo convite. Você viu que legal? Teve gente que falou que vai comprar fogão, teve gente que falou que vai torrar, teve gente que falou que vai comprar presente. Cada um tem o seu plano para o décimo terceiro. É assim mesmo? Cada um sabe o que vai fazer de melhor com o seu dinheiro ou tem uma receita de bolo aí? A receita é primeiro a pessoa fazer um diagnóstico da vida dela, ver como está a real situação financeira dela. Certo. Então, a gente fala que tem três tipos de perfil financeiro quando você para para fazer esse diagnóstico. Existem as pessoas que estão endividadas, que possuem alguma dívida que não conseguiu pagar durante o ano. Existem os equilibrados, que é aquela pessoa que tudo que ganha gasta, mas não tem reserva. E existem aqueles que já são investidores, né? Já tem sempre, vai guardando durante o ano e tal. Então, às vezes chega no final do ano, não precisa utilizar o décimo terceiro para gastar com consumo e acaba guardando para investir. Então, primeiro a pessoa tem que se identificar. Em qual condição financeira eu estou? Para fazer uma autoanálise. Isso. Agora, tem esse pessoal que tem dívida o ano todo, que nem você falou, né? Chega no fim do ano pegar o décimo terceiro para quitar uma dívida. Você acha que é um alívio a pessoa falar, puxa, que ter essa dívida, eu vou começar 2019 no azul? Ou, ao mesmo tempo, você fala, ai, que judiação, né? Esse dinheiro poderia comprar alguma outra coisa e acaba afundando na dívida. Como é que tem que ser o pensamento nessa hora? Para quem está endividado, é importante que a pessoa, nessa análise, e pegando esse décimo terceiro que está vindo, ela tenha certeza que o valor que ela está recebendo, décimo terceiro, vai realmente quitar essa dívida. E não pagar parcial. Já que é para pagar a dívida, é para solucionar o problema. E analisar também as taxas que estão envolvidas nessas dívidas, né? Se forem taxas muito altas, tudo. Caso a pessoa não consiga quitar essa dívida, é muito importante que ela guarde esse dinheiro e tenha um poder de negociação futuro com o credor. Então, se não dá para pagar tudo, guarda e vai juntando para chegar no credor e fazer um bom negócio para quitar essa dívida. E é legal também ela, por exemplo, dividir ao meio a primeira parcela, eu vou guardar ou vou pagar dívida, e a outra parcela eu vou comprar presente, eu vou ser feliz, vou viajar, vou fazer o que eu quiser com essa grana. É importante... Pode ser também? É importante ela fazer essa análise aí, né? E olhar com cuidado para não errar na hora de gastar, né? De repente compra tudo presente e continua lá inadimplente, aí vai precisar de um empréstimo futuro, não tem crédito. Porque você sabia uma coisa que eu descobri, né? A fatura do cartão de crédito, ela chega. Chega. Você sabia, gente, que chega? E chega com juros, né? Juros altos. E se você for gastando de 30 em 30, pode virar 5 mil no fim do mês. Exatamente. Esse é o cuidado que tem que tomar, né? Sempre a pessoa viver dentro do padrão de vida que ela recebe de salário, né? O que acontece, que a gente acaba olhando, é vendo que as pessoas gastam mais do que ganham. Aí chega no fim do ano, ela está lá e toda endividada, né? Porque foi gastando todo mês um pouco a mais e aí precisa pagar a dívida com o décimo terceiro. Então é legal a gente olhar para esse décimo terceiro, não como uma grana a mais que está sobrando, certo? E sim como um dinheiro que tem que ser gasto com inteligência e colocado no lugar certo. Com inteligência para resolver o problema, né? Certo. O que mais te aflige, né? Exatamente. Se tiver endividado, vai olhar a dívida, vai ver o juros e dá para quitar totalmente a dívida. Essa é a maior dica. Se não der, guarda e aí futuramente vai chegar no teu credor e fazer uma boa negociação. Vale a pena ele, por exemplo, negociar essa dívida, se for uma dívida grande em parcelas e usar esse décimo terceiro para guardar e ir pagando aos pouquinhos essa outra dívida? Uma negociação não à vista? É, se ela for contrair uma parcela, se ela já está endividada e for contrair uma parcela, ela tem que ter certeza que essa parcela vai caber no orçamento dela nos meses futuros. Porque muitas vezes você faz um acordo no calor da emoção com o credor, mas não parou para analisar o seu orçamento se aquela parcela que você está assumindo ali, você vai honrar ela durante todo o ano. Perfeito, então tem que tomar cuidado, gente. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, né, Francieli? Com certeza. Você vai dar mais dicas bem objetivas de o que você vai fazer com essa grana aí que vai entrar para você, tá? E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, eu quero falar de bactéria. Você fica lavando a mão, passando álcool? Lava a mão o tempo todo, tem uma certa mania de limpeza. Então, no nosso dia a dia, gente, onde será que tem mais concentração de bactéria? E será que elas são totalmente prejudiciais para a nossa saúde? Você saberia responder? Vamos ver. Como que é a Loricelma? Tem mania de limpeza, gosta de tudo limpinho. Como que você é? Sim, tenho mania de limpeza. Sempre quando eu saio, estou sempre lavando a mão, sabonete, bem, porque as doenças dão aí, né? Então, por causa das bactérias, eu lavo bem as mãos. Geralmente, que horas que você lava a mão, depois de fazer o quê? Somente quando vai no banheiro, quando a gente vai pegar alguma verdura, alguma coisa, eu lavo bem para poder usar, para poder comer, essas coisas. O que você tem medo de bactéria, de germes e tal, de pegar alguma doença? Por que você tem medo? Ah, sim, porque tem muita bactéria por aí, né? Então, tenho muito medo de pegar, porque, olha, bactéria é difícil para matar depois. E quais são os objetos que você acha que mais atrai bactéria? Por exemplo, celular, bolsa, maçaneta, sei lá. Quais são os objetos que mais atraem bactéria? Ah, eu já ouvi falar que o celular também tem bastante bactéria. E o objeto também de você pegar numa fechadura, porque às vezes você está com a mão suja, todo mundo pega, você vai entrar num banheiro público, todo mundo pôr a mão. Então, eu acho que também tem bastante bactéria. Então, limpeza nunca é demais? Não, nunca. Maraísa, você tem mania de limpeza? Gosta de tudo limpinho? Como que é a Maraísa? Ah, e eu gosto, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Porque é uma que eu tenho ela, né? E outra que é sempre bom estar mantendo limpinho as coisas, né? Vilma, como que você é? Você gosta bastante de limpeza ou você é desencanada com esse assunto? Olha, eu gosto demais de limpeza. Eu tenho até que ficar me policiando de tanto que eu quero limpar, 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 sabe? Às vezes eu até tenho que ficar lembrando que eu já limpei para não limpar novamente. E por que você é assim? É medo de bactéria, germe? Sim, eu gosto de uma casa limpa, cheirosa, sem bactérias, né? Para a gente dormir melhor e viver melhor na limpeza. Quais são os objetos que você acha que mais atrai bactérias? Por exemplo, celular, bolsa. Quais são os objetos que você acha que mais sujo, assim, por exemplo? Celular, né? Porque a gente usa muito, né? E as maçanetes, bolsa, o que a gente está sempre em contato, né? Descarga do banheiro, que a gente coloca a mão muito, outro coloca, essas coisas. Então, limpeza nunca é demais? Nunca. Muito bom a gente ser limpa. Nós podemos ser até simples, mas limpos. Mercedes, você gosta bastante de limpeza ou você é desencanada nesse assunto? Não, eu amo limpeza. É tudo. Eu taco água em tudo. A minha síria fica até brava, que eu taco água em perigo de escorregar, né? E não gosto muito de ficar do perigo de escorregar. Mas eu amo limpeza. Tem que ficar cheiroso, cheirosa a casa, né? Precisa ficar tomando cuidado, né? Com a limpeza e tal. Porque senão, o que pode acontecer com as bactérias, com os germes? O que é de ruim de não ser limpinho? Ah, cria-se mofo, né? O mau cheiro, bactérias. Não é bom. Então, é bom sempre limpinho e passar o spray perfumado, né? É uma delícia. E o que você acha dos objetos que mais atraem sujeira, assim, né? Ah, eu acho que é telefone, né? Telefone, o celular, né? E é isso que é o mais perigoso, então é sujeira. Então, limpeza nunca é demais, né? Não, nunca é demais. Eu acho que pra ninguém é demais uma limpeza. Pra saúde, pro bem-estar, nunca é demais pra ninguém, né? Nem que você é simples, assim, não precisa ser rica, mas a limpeza é tudo. Não é mesmo? É isso aí, a limpeza é tudo. Mas será que se a gente fizer como ela disse aí, deixar a casa cheirosinha, limpinha, jogar água em tudo, será que a gente elimina as bactérias? Sei não. Vamos falar com quem entende do negócio? Que é a Elza Cristina Torres, que é biomédica. Tudo bom, Elza? Seja bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. A Elza separou nessa caixa aqui, ó, objetos contaminados, né, Elza? Do nosso dia-a-dia, certo? Certo. E você em casa, você imagina quais são? Será que o pessoal aí do Fala Povo acertou? Alguns acertaram, né? Alguns acertaram. Vamos dar uma olhada o que tem aqui dentro, ó. Vou fazer um suspense aqui, vou até deixar assim, ó, pra você não ver. Ah, nossa, isso aqui eu não sabia, não. Vamos dar, vai. Vamos começar pelo que eu imagino, o que eu sempre imaginei, que tem bactéria. Buchinha, é essa. Bucha usada tem bactéria. Olha! Bactéria precisa de alimentos. E os alimentos que a gente lava, né, ficam na bucha e mais a água faz a bactéria crescer. Tá. E daí, então, a gente tem que fazer o quê? Ficar trocando essa buchinha sempre? Tem que trocar com uma certa frequência, mas a gente pode dar uma boa escaldada na bucha de vez em quando. Então, diariamente, na hora que acaba de lavar a louça, coloca a água na água fervente, deixar secar, pra usar no dia seguinte. Muito bem. Eu vou garantir que amanhã a bucha vai estar quase nova. É, tá vendo? E daí você economiza e deixa ela limpinha sempre aí na sua casa, porque realmente, né, gente, que vai usando a buchinha, ela vai ficando feia, vai ficando nojenta, né, se você não cuidar. Então, ou então joga fora e põe outra e acabou. Vamos ver o que mais tem na nossa caixa misteriosa. Ah, isso aqui eu sempre soube que tem bactéria. Din, din. Por quê, hein, Elza? Porque todo mundo pega na mão? Exatamente. O lugar onde... O que a gente mais veicula a bactéria é com a mão. Porque você põe a mão em todos os lugares e você contamina todos os lugares com a sua mão. Você não vai lavar a mão pra pegar no dinheiro, você tá, né? Todo mundo pega no dinheiro, coloca o dinheiro em qualquer lugar e aí o dinheiro é muito contaminado. Então, quando eu tô fazendo, fiz um troco ou paguei alguma coisa, o ideal é eu lavar a mão pra não levar a sujeira do dinheiro. Não tem como lavar o dinheiro, né? Tem aquelas lavagens que a gente conhece. Esse tipo de lavagem de dinheiro a gente não faz. Em outro departamento. Eu só faço lavagem quando eu esqueço uma nota dessa no bolso da calça. Exatamente. Aí eu lavo. Então, eu usei o dinheiro, eu tenho que lavar as minhas mãos, não? É a maneira mais fácil de se livrar desse tipo de contaminação. Outra coisa que se não cuidar, ó, é bactéria pra dentro da boca, a escova de dente. É isso mesmo? Ela é sujinha? É, mas a escova de dente é um objeto de uso pessoal e as minhas bactérias são minhas, elas não me fazem mal, né? Certo. Então, se eu lavar a escova de dente toda vez que uso, trocar com uma certa frequência e guardar fechada, ela não vai se contaminar com a sujeira do ar, do ambiente, do banheiro, né? Então, a sujeira, nem prestar a escova de dente de um ou outro, né? Então, a bactéria... Essa aqui a gente usa todo mundo junto, viu? Aqui no... É uma escova comum. São 10 pessoas que utilizam... Brincadeira, gente. Então, a contaminação que eu faço dos meus próprios objetos não é prejudicial pra mim. Pra você, entendi. Porque nós temos bactérias no nosso corpo também. Sim. É o mesmo número de células que a gente tem no corpo, é o número de micróbios que eu tenho no corpo. Então, se eu tenho 10, 4 milhões de células, eu tenho 10 ou mais de bactérias. Mas é isso que você falou. A tua bactéria, pra você, não faz mal. Mas a tua bactéria, pra mim, e vice-versa, pode fazer. Exatamente. Elas estão em equilíbrio, né? E elas são, inclusive, necessárias. As bactérias que habitam um determinado corpo, elas são necessárias. Pra ver aquele equilíbrio. Ela nos protege. Sim. As nossas bactérias nos protegem. Por isso que as coisas têm que ser usadas individualmente. Exemplo também, ó. Que ela me falou hoje, da escova de cabelo. Não sabia disso. Nem a escova de cabelo eu posso te emprestar, então? Não. O ideal seria que não. Que a escova de cabelo fosse de uso pessoal. E que aquela escova de cabelo lá do cabeleireiro tivesse uma higienização melhor. Porque a gente, o fungo gosta muito do cabelo, né? A gente tem muito fungo no cabelo. Que dá micose. Sabe aquelas micoses de cabelo? Micose de pele. Estão no cabelo. Então, os meus fungos não me contaminam, não me causam doença. Mas vai passar pra escova. Que pode passar pra você e você pode ter uma doença através da escova de cabelo. Olha só, gente. Se eu for usar, uso pessoal a mesma coisa que a escova de dente. Eu tiro os cabelos, lavo com água e sabão, não tem problema nenhum. Deixa secar. Mas no cabeleireiro ele vai ter que fazer uma higienização melhor. Muito bem, boa dica, né? O ideal seria que cada um tivesse a sua escova de cabelo. Muito bem. Essa é minha, não empresta pra ninguém. Meus germes, meus germes. Controle remoto. Você aí de casa, ó, que divide o controle remoto com Deus e o mundo aí da sua casa. Fica passando de mão em mão. Ele é sujo por conta da gente pegar na mão também? Sim. Sim. A gente come na frente da televisão, nem gordura o controle remoto, né? Maionese. E aí a gente, todo mundo pega, né? E as bactérias adoram comidinhas, né? Elas comem também. Pipoca, brigadeiro. Tudo. Então, o ideal seria a gente manter o controle remoto bem limpinho. Não vou lavar embaixo da água. Não pode. Mas a gente pode tirar a poeira, um pincelzinho, passar. O controle remoto dá pra passar um pano molhado, um pano com álcool bem seco, né? Bem, um úmido bem... O ideal seria pulverizar assim. Pulverizar o alquinho. Num pano. Tá. E passar o pano que não risque. Certo. Todo dia, antes de dormir, eu não sei, ninguém faz isso, né? Não, não vai fazer. O ideal seria fazer. E evitar comer segurando o controle remoto, né? Porque se eu não levar o alimento pra bactéria, ela não vai sobreviver ali. Perfeito. Então, a gordura da mão e a sujeira de alimentos. Muito bem. Ó, agora eu quero saber, você aí de casa, tem mais um objeto aqui dentro da caixa que eu não vou mostrar agora, eu vou mostrar no outro bloco. E eu quero o seu WhatsApp pra ver o que que tem aqui dentro. O que que você acha que faltou aqui? Muita coisa ainda, né? A gente pegou alguns, né? O que será que faltou aqui dentro da caixa que a gente usa muito e que é contaminado? Eu quero que você mande o WhatsApp pra gente, eu vou mostrar no próximo bloco pra você. Combinado? Já volto. Pra também saber como é que a gente vai limpar tudo isso. Tá bom? Tá bom. Já venho. Porque agora eu tenho um recadinho pra você. Daqui a pouco tem a Praça do Povo é Nossa, né? Com o nosso querido Jean Dornelas. Mas enquanto isso, o nosso advogado vai te dar um recado especial. Hoje eu quero falar com vocês que estão lá na ponta do estado, um lugar maravilhoso. Você aí de Três Lagoas, Três Rios, Ilha Solteira, Itapura. Dá uma chegadinha na linda Andradina. A Sete Par escolheu Andradina e a premiou com um grande lançamento, que vai ser agora no início de dezembro. Vale a pena. Olha só, gente, ó. São lotes a partir de 200 metros quadrados. Você se cadastra agora mesmo e já ganha 200 reais de desconto na entrada do seu lote. O lançamento, gente, é 7, 8 e 9 de dezembro. Mas corra, porque eu já tenho as informações que daqui a pouco não tem mais. E por que não tem mais, gente? Porque é padrão 7PAR. A 7PAR tem esse princípio. Qualidade acima de tudo e, como eu sempre digo, respeito junto ao consumidor. Isso é muito importante. Já temos corretores de plantão. Eles estarão ali na Avenida Rio Grande do Sul, próximo à Praça Céu. Então você pode procurar um dos corretores credenciados. É mais um sonho que a 7PAR entrega. É a chance do pessoal da região de Andradina. Um grande abraço para a Andradina. Eu que tenho um querido aí. Um grande abraço para você, tá? Deus abençoe a todos vocês. Até lá. É isso aí. Você tem que aproveitar a dica do nosso amigo Jean Dornelas. A gente vai para um rápido intervalo. Já volta já já com mais dicas a respeito do 13º. E também quero mostrar que objeto que faltou ali na caixa, hein? Que tem muita bactéria e que a gente usa todo dia. Manda para a gente no nosso WhatsApp, ok? Vou para um rápido intervalo, como eu te disse, e volto já já. Oi, já estou de volta. Meio dia e 45. Hoje a gente está falando sobre como utilizar direitinho o 13º. E também sobre os objetos que têm mais bactérias no nosso dia a dia. Mas antes de tudo isso, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap dessa semana para quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha lá. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto são 600 mil reais para você, hein? E nos giros da sorte são 30 prêmios de 5 mil reais. O sorteio acontece domingo dia 9 de dezembro aqui no SBT Interior às 10 horas e o certificado de contribuição custa 25 reais. A realização é do Hospital de Amor. Então boa sorte para você, tá bom? E ó, você que está mandando aqui o WhatsApp para mim, deixa eu te mandar um beijo. Vamos lá. What's, what's, what's? Bom dia, Mira. Parabéns pelo seu retorno. É a Sueli de Catanduva. Sueli, um beijo para você. Muito obrigada. Mira, sou a Cláudia de Rancharia. Adoro o seu programa, não perco um dia. Obrigada, Miriam. Valeu. Boa tarde, Mira. Eu sou o Júnior Nabor. Meu 13º, vou pagar a conta do meu casamento. Porque eu acabei de casar. Tenho dois meses de casado. Mando um beijo para minha esposa, Jéssica. Um beijo para vocês dois, viu? Parabéns pelo casamento. É isso aí. Paga as continhas direitinhas. A Clara de Mirassol falou que com o 13º vai levar o filhinho dela para passear. Isso mesmo, Clara. Aproveite. A Camille está pedindo um beijo de biriguim. Um beijinho para você, Camille. E muita gente está mandando aqui o objeto que tem dentro da caixa que tem bactéria. Já, já a gente chega lá. Antes, eu queria convidar a Franciele para vir aqui um pouquinho, que ela é educadora financeira. E ela vai dar dicas bem legais para a gente usar o 13º. Dicas objetivas para a gente fazer a coisa certa, né, Fran? Isso. Vamos dar uma olhada, por gentileza. Pense, pense, medite. Medite sobre o seu 13º aí, viu? Porque, ó, tem que meditar. Primeiro de tudo, aquilo que você falou. Tem dívida? Paga. Paga e paga total. Que nem o nosso amigo Kiki casou. Exatamente, vai pagar total, ok. Vai se livrar do problema. Tá, meu amigo casou aqui com a Jéssica. Ótimo. Tá cheio de dívida do casório. Tem que pagar. Quita tudo. Quita e começa 2019 e uma vida nova. Certo. Mesmo se depois chegar em janeiro e tiver apertadinho de novo. Pelo menos não está com dívida. Não está com dívida. Claro que tem que pensar em janeiro. Tem IPVA, IPTU. Quem tem criança, tem material escolar, rematrícula, né, muitas vezes que acabaram fazendo durante 2018, faz o rematrícula em janeiro. Então, é importante sim pensar nisso. Tá. Né? Então, vê a dívida. Vê o que vai vir também futuramente. Não é? E o resto, Deus proverá. Vamos lá. Vai ver. Próximo. Antecipe parcelas. Ah, se a pessoa tem um financiamento, alguma coisa assim? É uma opção, porém é interessante você ver o desconto que você está tendo de juros nessa antecipação. E também, antes de antecipar, é bom que você analise se esse dinheiro não vai fazer falta para o início do ano. Porque de repente você antecipa por conta de uma dívida futura, que ainda nem veio, vai ser daqui 12 meses ou 24, e vai passar apertado em janeiro. Então, é importante analisar. É uma opção sim. Se tiver tudo certo sua vida financeira, vai passar dezembro aí, ok, presente, ceia, talvez viagem, né? Chega janeiro, já está organizado o IPVA, os impostos que vêm, aí você pode antecipar porque, de repente, o desconto que vai ter vai compensar você fazer isso e vai antecipar o pagamento dessa dívida. Faz a continha na ponta do lápis, vai ver o que vale mais a pena. Próximo. Guarde para janeiro. É isso que você falou agora. Não se esqueça que janeiro está aí, janeiro vem com tudo, né, gente? Que negócio, passou o Réveillon, todo mundo esqueceu, né? Do amor, da paz, da união, da prosperidade, os boletões chegam e aí, né? Então, guarde para janeiro. Próximo. Reserva de emergência. Ah, isso é muito bom. E aí, hein? É muito importante reserva de emergência, né? A grande parte das pessoas acabam não tendo essa reserva e aí, quando acontece algum imprevisto durante o ano, se vê grego, né? Como diz, né? Se vê em dificuldades. Então, quem não tem uma reserva, é importante que construa. Uma forma é utilizando o décimo terceiro ou, às vezes, parte das férias, né? Que tem pessoal também, acaba recebendo durante o ano, para construir essa reserva financeira. Poupança? Se for um dinheiro que você vai usar, essa reserva, normalmente a gente coloca em liquidez diária. Poupança ou uma aplicação que você consiga resgatar de forma fácil, ok. É para isso que ela serve. Porque é emergência, você não pode ficar preso com esse dinheiro lá. E é interessante falar de reserva de emergência, que ela, o ideal para se construir, é que ela seja em torno, né, de seis vezes o seu salário mensal. Olha só, isso muitas pessoas não sabem, né? Também não sabiam. Então, se você ganha dois mil, por exemplo, é ideal que você construa uma reserva de emergência, por exemplo, de doze mil reais. Doze mil reais. Então, ela faz mais uma contínua legal. Mas para quem não tem nada, gente... É um objetivo. Não desanime, né? Começa com mil reais. Isso. Vai juntando durante o mês e vai construindo. Esquece esse dinheiro lá. Isso traz tranquilidade para você tomar decisões financeiras durante todo o ano, quando você tem essa reserva consolidada. É muito importante. E a última dica... Gaste com moderação. Ah, com certeza. Gastar com moderação é importante. Porque tem gente que não pode ver uma graninha na mão que... É, e aí já se empolga com promoção, com parcelamento, né? Então, sempre olhar o que você quer, planejar. Como educador, eu sempre falo, organize os seus objetivos durante o ano. Então, coisas de que você vai querer comprar em curto prazo, até um ano, coloca lá como objetivo. Mede o prazo, que são dívidas que acabam sendo até 10 anos. E longo prazo, mais de 10, né? Então, quando você pensa nessa forma de gastar, que você já está se organizando, você gasta com moderação, porque você sabe o que você quer, qual é o próximo passo. Porque não tem nada pior do que você gastar e depois se arrepender, né, gente? Exatamente. Daqui a pouco a gente bate mais um papinho, tá bom? Pode ficar lá, sentadinha. Porque agora eu vou ali com a Elza. Quero saber, ó, o que tem na caixa, hein? A Silvana de Andradina, Elza, acha que é um celular. A Priscila de Cedral também acha que é um celular. Nossa. A Karina de Rubinéia falou que é celular. A Dayana falou que tem toalha úmida dentro do banheiro. Também tem bactérias. A Sueli também acha que é celular, ela é de glicério. A Kézia de Nova Granada, também um celular. Não vai nem poder fazer uma graça. E a Maria de Ilha Solteira também acha que o produto misterioso é um celular. Será que é um celular, gente? Fou esperto, né? Fou esperto, mas, ó, tá aqui. Se você sabia que era um celular, você tem que saber também que você tem que limpar ele direitinho, gente. Você tem essa consciência de que aqui tem muitas bactérias, você vai ter a consciência de se proteger também, não é, Elza? Tem muita gente que faz o número dois com o celular no banheiro. Claro, às vezes é a única hora que a pessoa pode tirar as mensagens. E aí, hein? Como é que eu faço pra limpar esse celular, pra essas bactérias não me contaminarem? Então, o principal veículo de bactérias são as mãos, tá? Então, quando eu levo o celular pro banheiro, eu tenho que fazer... O ideal seria que eu não levasse. Certo. Né? Porque o banheiro é um lugar contaminado, mesmo que eu não fique com ele na privada, ou não pegue a hora que eu tô com a mão suja, vamos pensar assim. Mas eu vou colocar sobre a pia, sobre algum outro lugar, e aí o celular vai ficar sujo, tá? Entendi. E depois, em seguida, eu lavo as mãos, pego o celular, né? Que tá sujo. Que achava que tava limpo, que eu lavei as mãos, e levo pra mesa, porque às vezes eu tô... Ai, é verdade. Vou tomar um café e põe em cima da toalha. Se a gente for pensar, a gente tá ferrado, né? Pois é. Acontece que não é muito fácil de limpar um celular, tá? Eu não posso lavar com sabão, eu não posso passar álcool. Não é o ideal. O ideal seria usar um antissético específico, que seria o álcool isopropílico, tá? Onde que eu acho isso? É fácil? Você acha fácil. Acho. Em qualquer lugar de eletrônicas, você compra, porque ele limpa não só o celular, mas qualquer equipamento eletrônico. Tá, televisão, esse tipo de coisa assim. Tela, a tela do... Você não pode passar qualquer coisa, né? É, não pode. Tem que ser esse álcool. Ele é um álcool diferente do etanol. Sim. Porque o etanol, ele acaba estragando o sistema do eletrônico, tá? E mesmo o gel ou o líquido, você pode fazer uma besteira aí no seu celular, né? Mas eu não tenho celular, eu não tenho álcool isopropílico em casa, então o ideal é que eu não suje o meu celular, tá? Então eu não levo ele no banheiro, de preferência. Não levo na mesa, né? Porque ele é sujo. Saber que ele é sujo. Ele é muito sujo mesmo. Tem uma perguntinha que veio aqui, a produção acabou de me falar, a respeito da escova de dente, Elza. Que eu já ouvi falar que se deixar aberta, os coliformes fecais do ar vão para as cerdas e a gente escova o dente com a... Né? Para não falar com cocô, com bactéria. E agora já ouvi também dizer que se a gente fechar naquela caixinha, ela fica sem respirar e ela prolifera a bactéria dentro dela. Qual que é o mais correto da gente fazer? A gente tem que trocar a escova sempre. Perfeito. E toda vez que eu acabo de escovar os dentes, eu tento secar a escova. Porque quando eu mantenho ela molhada, ela vai proliferar. A bactéria precisa de água. Certo. Bom, nós estamos falando, existem bactérias que não precisam de água, existem bactérias que vivem no gelo, no vulcão, tal. As patogênicas, elas vivem de acordo com o organismo da gente. Então, elas gostam de calor, água e nutrientes. Nutrientes. Seja uma comida, seja uma... Se a escova está limpinha, bate bem a escova, sequei, ela não tem muita água, nem muito alimento para ela se alimentar, vai proliferar menos. Tá. Tá? Entendi. Então, ela é minha, as minhas bactérias, mesmo que proliferarem, elas vão ser próprias, que não vão me fazer mal. Não vão contaminar outra pessoa. O ideal é eu fechar, sim, porque aí a bactéria do ambiente, do banheiro, não vai sujar a minha escova. Muito bem, Elza, adorei tudo isso, viu? Eu vou te convidar para ficar aqui para o próximo bloco, que tem o link do Jean Dornelas, daí você acompanha junto comigo, tá bom? Mas, muito bom, gente, vamos tomar cuidado com tudo isso, né? Porque, por mais que a gente conviva com as bactérias, a gente gosta de ser limpinho, né? Não tem jeito, né? E, ó, quero te falar agora do aniversário do Rondon. Olha que máximo, gente. Você concorre a 10 super prêmios e aproveita ofertas incríveis. Um carro, zero quilômetro, recheado de produtos e nove motos. Tudo de bom, né? Para participar é muito fácil, viu? Você, cliente cadastrado, é só informar o CPF no caixa no momento das compras, retirar o cupom nos totens e depositar na urna. E daí, ó, só torcer, viu? E tem mais, toda semana tem um super combo recheado de ofertas. E, para ficar por dentro das novidades, acompanhe as redes sociais do Rondon. É só acessar supermercadosrondon.com.br. Tá aqui, ó. E não esqueça, um carrão, zero quilômetro, recheado de produtos e nove motos. O sorteio é no final de fevereiro, então dá tempo de você participar. É o aniversário Rondon, com ofertas e promoções que vão agitar a cidade. Ok? Agora a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem a Praça do Povo é Nossa. Um caso, gente, muito interessante que o nosso advogado Jean Dornelas vai trazer para a gente. Você não pode perder. Que saudade que eu estava de você, meu amigo Jean Dornelas, nosso advogado. Tudo bom? Tudo bom, minha amiga Mira. Espero que você esteja com a bateria recarregadíssima. Com certeza. Voltei com a corda toda Jean. Para mim já estou lá em 2019 já. E você, que caso trouxe para a gente especial hoje? A tela é sua. Obrigado, Mira. Bom, hoje eu tenho mais um caso de piscinas. Meu Deus, vamos tomar cuidado. Rio Preto está difícil comprar piscinas. Daqui a pouco eu vou chamar o Lucas. Ele vai contar o tormento que ele e a esposa estão passando. E você aí que pretende comprar uma piscina, preste muita atenção. Tá bom? Importantíssimo. Bom, eu quero hoje agradecer os vários, as várias mensagens do Facebook, do WhatsApp. E lembrar todo mundo que todos os casos que nós passamos aqui na Praça do Povo estão no meu canal do YouTube. O Jean Dornelas, oficial, está lá no YouTube. Todos os casos. Falando de todos os casos, eu quero lembrar que hoje, às 8 horas da noite, estarei, eu, doutor Ezio, estaremos reunidos com o pessoal que foi vítima daquela autoescola, da Centrocom. Nós já começamos o processo criminal, já há um pedido de bloqueio de bens dos sócios. Estamos aí tentando equacionar uma solução. E hoje, às 8 horas da noite, estarei presente nessa reunião com todo o pessoal que tem sofrido. E quando nós compramos uma causa, literalmente compramos ela. E lembrando que a Soprocon tem atendimento gratuito. Nossa entidade está aí há quase 5 anos atendendo a população de Rio Preto. E há planos aí, quem sabe um dia, expandirmos esse atendimento aí pra toda a região. Você que tem uma questão trabalhista, ou uma questão de direito previdenciário, e principalmente direito consumidor, procure nossa equipe, o atendimento é gratuito. Nós não fazemos processos. Nós buscamos a conciliação, ajudamos e orientamos a população, que precisa tanto de ajuda, porque ainda tem muito picareta no mercado. E nós estamos aqui com o nosso super martelo pra bater quando precisar. E hoje quem vai sentar no Banco da Praça comigo é o Lucas da Vila Itália. Faz favor, meu querido. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Boa tarde. Ótimo. Vamos sentar no Banco da Praça aqui, porque está difícil nadar na topcinha, né? Então vamos, por enquanto, sentar no Banco da Praça. Conta pra nós, sem dizer o nome da empresa, porque eu ainda tenho aquela esperança que eles resolveram o problema, porque já me resolveram outras vezes. Então, lado bom, lado ruim. Essa empresa já gravei alguns casos com eles, quando eu estava em outra emissora, e eles resolveram todos os casos. Eles têm se mostrado coerentes. Mas o Dura tem que apelar pra nós, pro CON, pra buscar essa coerência. Lucas, conta pra nós, você comprou uma piscina há quanto tempo e o que aconteceu com ela? Nós compramos a piscina em agosto do ano passado. E nós solicitamos a instalação. Ela começou a servir de instalação em novembro de 2017. Finalizou a instalação... Era de fibra? De fibra. Oputamos pela fibra por conta da garantia que a marca ofereceu. 15 anos de garantia da fibra, mais um ano de garantia da instalação. Finalizaram a instalação, finalzinho de novembro, comeceio de dezembro, ela estava instalada. Conforme foi pedido, nós fizemos um concreto na piscina. Tem uma parte, quem comprou, toda aquela parte de volta, concretagem, né? Isso, nós concretamos conforme o que foi pedido e, como a alta casa está em construção, então a gente não utilizava a piscina com frequência, não estava acompanhando. Mas nós fizemos a propriedade, contatamos a pessoa pra fazer a manutenção dela semanal, pra manter a piscina em dia, em ordem. Ocorre que em junho deste ano, agora, depois de seis meses da instalação feita, o motor da piscina travou, nós entramos com a empresa e eles foram, mandaram um técnico lá pra poder resolver o problema. O motor foi bem, mas aí depois apareceu um outro grave problema. Aí, quando foi em agosto, nós percebemos que apareceu umas bolhas e umas ondulações na lateral da piscina. Foi quando a gente entrou em contato com eles novamente, aí já começou a dificultar um pouco a relação com a empresa. Me diga uma coisa, Lucas, essas ondulações, eles se prontificaram, fizeram algum laudo, apresentaram alguma prova do motivo, do que seria isso? O que foi dito pra vocês? Não, foi só o olhômetro. Ele chegou lá, bateu o olho e falou assim, ó, o problema é infiltrações. Olhômetro acompanhado de achismo? Isso, justamente. E na hora ele já passou o valor que ele cobraria pra arrumar, mas como a gente estava com uma piscina em garantia, né, pouco tempo de instalação em garantia, nós procuramos a empresa. Eles foram lá agora, depois de um mês, mais ou menos, que a gente, da ciência, a gente avisou do problema, abriram um buraco na lateral, quebraram o nosso contrapiso. Depois de um mês, eles foram lá pra terminal. Rapaz, mas esse negócio tá parecendo uma novela. É uma novela. Meu Deus, eles realmente, é tudo a prestação? Tudo a prestação. Aí foram lá e tiraram a terra em volta da piscina. Dizem que voltaria com o sol, as ondulações. Ó, tem que deixar aqui no sol, ela vai voltar. O pessoal admite, eles são criativos. A gente não conhece da fibra, do problema, então a gente acreditou no sol, né? E agora como é que tá a piscina? Agora tá sem água. Eles deixaram, eles cavaram em volta. Quando a gente, quando foi tirada a terra da piscina, nós percebemos que toda a parte de estrutura da piscina, os reforços de fibra das duas laterais estavam todos quebrados. Ah, você percebeu isso então? Eu entrei num buraco lá pra acompanhar o serviço, e aí quando a gente comecei a verificar o porquê das ondulações, das marcas que apareceu na lateral. Fica, agora vamos nós pro nosso achismo, né? Mas aparentemente é defeito de fabricação. É, a gente procurou outras pessoas que conhecem também do assunto e aparentemente é defeito da fibra, ou uma instalação mal feita que não suportou o peso, né? Porque ela tá toda quebrada, toda marcada em volta. Perfeito, mas vamos ficar de pé agora? Vamos. Vamos levantar a moral? Vamos aos pontos positivos que eu tenho que elogiar, né? O nosso querido Lucas aqui. Primeiro que ele acompanhou todos os serviços. Parabéns. Fotografou também? Fotografei também. Isso é muito importante. Agora um ponto importante que eu queria saber dessa empresa. Cadê a nota? Então, aí foi quando a gente teve essa dificuldade de eles prestarem assistência. Nós fomos até a empresa pra solicitar a nota, eles não tinham remitido a nota. E que o que agora? Remitiu agora, semana passada. Uuuh, rapaz, interessante. Quem é esse negócio da... Bom, aí eu já tenho dito sempre aqui, o crime tributário, artigo 1º da Lei 8.137,90. É um caso grave. Mas nós não queremos saber a parte tributária agora, queremos saber da nossa garantia. Então vamos lá. Então, primeiro ponto. Quando você for pedir a manutenção de algum serviço dessa complexidade, acompanhe. Segundo ponto. Qualquer alegação que lhe for dita da causa, do motivo, daquele problema, tem que ter um laudo. E este laudo não é soberano também. É que este laudo serve pra que o consumidor possa contestar, possa levar em algum lugar. Mas não quer dizer que porque o laudo disse que era aquilo, é. Você tem sempre que confiar e desconfiando. Então você acertou em acompanhar o serviço, acertou em tirar as fotografias. E tem uma outra medida judicial que chama medida de cautelar de produção antecipada de provas. Casos mais complexos, o juiz manda fazer uma perícia antes de mexer. E um outro ponto que se acertou também é não ter mexido por conta própria. Nunca mexa no motor de um carro se está na garantia. Nunca mexa numa piscina instalada. Nunca mexa naquele produto. Se você mexer, você vai perder a garantia, tá? Agora vamos lá. De acordo com o artigo 18 do quadro de defesa do consumidor, tem um prazo de 30 dias pra que seja realizado o conserto. No meu ponto de vista aqui, é um vício oculto, é um vício de fabricação. Então aqueles 90 dias lá de trás, ou melhor, os 90 dias do bem durável, ele só começou a contar depois que foi descoberto o problema. E depois começaram a mexer. Cada vez que eles demoram pra cuidar do problema, suspende a contagem desse prazo. Hoje a sua situação é ruim, porque você está com um buraco na sua casa. Tá morando lá? Não, ainda estamos finalizando o acabamento. Menos mal. É ruim por isso, mas os prazos, apesar de fazer um ano do negócio, vale a partir do momento que nasce o vício, tá? Bem, nossa equipe da Sua Procon já notificou, tá? E vamos aguardar. Eu faço um apelo pra empresa. Eu conheço a empresa. Tivemos duas questões com a empresa, inclusive uma empresa tinha até razão. É uma empresa boa, viu? É uma empresa idônea, tá? Eu acho que está faltando aí uma mediação jurídica pra pontuar bem os direitos e obrigações. Está aqui, parabéns, tudo isso procurado. Vamos assistir com a empresa. Vamos torcer que semana que vem pedimos o dinheiro de volta, né? Com certeza. Vamos ver se eles dão o dinheiro de volta, encerram esse contrato. Depois, passado esse prazo, o direito volta pro consumidor. Você pode receber um produto novo ou o dinheiro de volta e o prazo já extrapolou. Lembra que eu falei, a contagem começa do dia que descobre o vício. Gente, obrigado, obrigado por ter vindo aqui. Um grande abraço pra Vila Itália, tá? Pessoal lá da Vila Itália que acompanha a gente. Mira, um beijo no coração. Prazer em revê-la, minha amiga. Estamos juntos aí. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Uma semana maravilhosa pra todo mundo. Beijo no coração. Fique com Deus. Beijo no coração. Ronald Viola Vieira. Ama muito a mãe dele, de Arassatuba. Olha que bonitinho, hein? É, declaração de amor no SBT. A Tatiane Bravin. Ela mora em Marabá, Paulista, da Fazenda Boa Fé. Um beijão pra você. Beijo também pra Jaqueline de Pindorama e pro filho dela, Davi. E beijinho para Giovana Moraes. Manda um beijo pra mim, Mira, e pro meu marido, Mael. Assisto você todos os dias. Ela é de Valparaíso. Um beijo grande. Obrigada pela audiência de todo mundo, viu? E obrigada vocês duas também, viu? Por terem vindo aqui hoje. Obrigada, Elza. Obrigada, Franciele. Obrigada a você. A gente vai fazer mais pautas aí sobre esses temas que estão muito interessantes, né? Teremos a disposição. Vamos ao 13º com consciência aí, gente. E amanhã tem o quê? Tem mais SBT em você, meio de 15. Eu tô esperando por você, por sua família. A gente vai falar sobre o dente do juízo. É, o dente do siso. Muita gente aí, ó, tem problema com o dente do siso, que é aquele aqui, ó, tortinho, tá vendo? E precisa fazer cirurgia, né? Todo mundo, será que precisa? Quem precisa? Quem não precisa? A gente vai falar sobre isso, tá? Vamos falar também sobre pessoas engasgadas. Três casos de morte, ultimamente, de adultos engasgados. Como é que a gente pode evitar isso pra não ser fatal? E vamos aprender a fazer essências, aromatizador pra nossa casa, que você pode até, inclusive, dar de presente pra alguém, ok? Então, você não vai perder, né? Meio de 15, eu tô por aqui. Um beijo, fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.